A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou a criação de um comitê de enfrentamento à Covid-19 que reúne representantes do Executivo, Legislativo, Judiciário, de hospitais da cidade, órgãos de segurança, saúde, empresários, além da Universidade Federal de Juiz de Fora. Várias estruturas para que nós possamos dar respostas mais efetivas e mais concretas no enfrentamento da Covid-19. Na primeira reunião com os representantes, o prefeito Antônio Almas apresentou as ações de prevenção e enfrentamento que vêm sendo adotadas, dados que comprovam a importância do isolamento social e a atual situação do município em relação aos leitos e testes de coronavírus. Isso é variável dia após dia porque isso muda, mas a ordem de hoje é de 70% de ocupação dos leitos de UTI e da ordem de 43% a ocupação de leitos de enfermaria. Com o isolamento social, nós diminuímos muito o fluxo de carros na cidade. E com isso, o número de acidentes, o número de acidentes com politrauma, que necessitaria os pacientes de ir para a UTI, diminuiu muito. E isso vagaram alguns leitos. Então, o que nós temos hoje é resultado de ações responsáveis, sérias, baseadas em ciência, para que a gente possa obter os resultados que estamos tendo hoje. No mesmo encontro, a prefeitura firmou um termo de cooperação com a UFJF, parceria que já vem acontecendo desde o começo da pandemia. Os dois órgãos realizam um estudo diário para que, através dos resultados obtidos, tomem decisões eficazes. Além disso, o reitor da UFJF informou que a instituição fará 100 testes diários para a Covid-19. Durante reunião, Almas também disse que as medidas de isolamento social, como o fechamento do comércio e a população em casa, reduziram o número de casos de Covid-19 e fizeram com que hospitais tenham mais leitos disponíveis. Se nada tivesse sido feito, nós teríamos hoje 2.600 pessoas como casos prováveis de contaminados pela Covid-19. Nós estaríamos utilizando do setor público 76 leitos de enfermaria. E mais do que isso, teríamos 11 pacientes em UTIs. Reduzimos esses números. A recomendação de isolamento social continua e o decreto será reeditado com mais medidas de prevenção. Uma delas, o uso obrigatório de máscaras durante o deslocamento da população em espaços públicos. A obrigatoriedade do uso de máscaras é mais uma ação que cada um de nós individualmente pode fazer para diminuir o risco de contaminação. Não só a minha, mas a do outro. Nós pedimos que seja vista pela comunidade muito mais pelo convencimento daquilo que eu posso ajudar no combate da Covid-19, sendo um veículo a menos de contaminação para o outro e de alguma forma também eu estou me prevenindo dessa contaminação. Para saber mais, acesse nosso site ou redes sociais. Agradeço nosso site ou redes sociais. Agradeço nosso site ou redes sociais. Agradeço nosso site. Agradeço nosso site. Agradeço nosso site.